Se eu morasse no Rio de Janeiro, eu ia votar pra senador no número 200, que é do Pastor Everaldo. Tem treta, tem ex-BBBs quase no fim de uma boa amizade, pode? Tem mais, tem explicação sobre a novela da Globo que deu que falar. Tem mais, tem Serginho Glosman quase detonando o Silvio Santos e o SBT. Tem mais, tem mais, tem mais novela da Manchete agora na Globo. Infelizmente, o primeiro ídolo infantil da TV brasileira partiu e nos deixou carente. Então tá tudo certo, se liga que o vídeo tá começando. Começando mesmo, curte agora, compartilha, conta pra todo mundo, Segue a gente no TikToker, no Facebook, no Instagram, no Twitter, arroba o Bloco Social, porque o seu Bloco Social tá começando gostosinho só pra vocês. Oi gente, e aí? Tudo bom? Você lembra da TV Manchete? Claro, muita gente não lembra, mas lá no final da década de 1990, infelizmente, a TV Manchete, lá do Rio de Janeiro, deixou muita gente fã no Brasil. Claro que muita gente lembra do Jaspion, do Changeman, mas também lembra de várias novelas da TV Manchete. Um dos maiores sucessos foi a novela Pantanal, com a Cristiana Oliveira. Bom, se ficou saudade ou não, a Globo agora vai trazer de volta esse super novelão da Manchete. Vale lembrar que a Manchete tinha muita novela inesquecível, Chica da Silva, Dona Beija, Cananga do Japão, várias outras novelas. E essa novela Pantanal vai reestrear na Globo em 2021. Não se sabe ainda se ela será a sucessora de Amor de Mãe, mas muita gente tá curioso pra saber como é viver, rever uma novela da Manchete agora na Globo. Tomara que venha outras, várias outras novelas, e tomara que essa novela seja gravada por enquanto. Enquanto a gente ainda tem Pantanal, porque a coisa tá bem feia lá no Pantanal brasileiro, todo mundo tá sabendo. Gira a notícia! Outra repercussão nas redes sociais foi a participação do Serginho Glosman no programa Roda Viva da TV Cultura. Bom, bom, bom. Muita gente sabe, muita gente não sabe, que o Serginho começou lá na TV Cultura, passou também pelo SBT de 1992 até o ano 2000, e quando ele recebeu o convite para a TV Globo, bom, 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 ele revelou que Silvio Santos colocou tanto dinheiro, mas tanto dinheiro para o Serginho não deixar o SBT, que ele achou que tava virando sócio do baú da felicidade. Mas ele disse que mesmo com tanto dinheiro, com muito dinheiro que Silvio Santos colocou para ele continuar no programa livre no SBT, não valiam a pena. Uma das coisas, por quê? Por quê? Por quê? Foi porque o Silvio Santos mudou em oito anos o programa do Serginho Glosman, o programa livre, 45 vezes de horário. Isso mesmo, 45 vezes. Tinha dia ou semana que o Serginho acordava com o programa às cinco da tarde, outro dia a uma da tarde, pode ser que tava à noite, pode ser que tava de manhã. Essas coisas que o Silvio Santos faz até hoje, tá vendo? Mesmo com muito dinheiro, mesmo ficando rico, o Serginho preferiu, naquela época, deixar o SBT junto com o Jô Soares e partir. Ele disse que foi feliz no SBT, mas que hoje, claro, tá muito feliz na Globo. Eu amo o Altas Horas. E você, gosta, não gosta? É um programa bom, um programa ruim? O que é que você acha? Hum, mas muita, mas muita gente tá repercutindo a quase briga, ou a quase treta entre Dani Suzuki e ela, Giovanna Antonelli. Tudo por quê? Por quê? Por quê? Muita gente ouviu falar que teve uma treta. Dani Suzuki participou de uma live e disse que a novela Sol Nascente, da TV Globo, foi escrita pra ela. A Giovanna Antonelli ficou chateada porque ela acabou sendo o protagonista dessa novela como se tivesse tirado o tapete da colega de trabalho. Bom, bom, bom. Agora, o escritor da novela, depois de muita treta, o Walter Negrão, confirmou que escreveu a novela para Dani Suzuki. Isso sim. E que a Globo, naquela época, informou ao autor que, apesar dele ter feito essa escolha, apesar dele ter escrito a novela pra ela, a Globo achou que precisava, sim, ter nesse papel alguém bem conhecido, alguém super famosa. E que, segundo o Walter Negrão, ele soube da informação de que a Dani Suzuki não tinha sido muito boa com os textos. resultado, depois de muita treta, gerou que a Giovanna Antonelli não é mais amiga de alguns famosos, alguns famosos detonaram a Giovanna, a Dani Suzuki não ganhou nada com isso, não vai reaparecer na Globo por conta disso. E aí, a gente vai ficar simplesmente tendo que encerrar a história. Quem perdeu foi a Antônia Fontenelle, foi quem perdeu porque assumiu um lado nessa história em dizer que não gosta dos diretores da Globo, e a Giovanna Antonelli acabou bloqueando a Fontenelle dessa história. Gira a notícia. Acabou, passou. Tem mais treta nesse vídeo. Como assim? A apresentadora, o influenciador, a ex-participante do reality show BBB, o Big Brother Brasil, Rafa Kalman, contou que ficou realmente chateada com a ex-colega de confinamento, a Gabi Martins, a esposa, ou quase esposa, do Danilo Gentili. A cantora, que foi contaminada com a Covid-19, visitou a Rafa e toda a sua família no Dia dos Pais. Somente depois é que a Rafa ficou sabendo que a Gabi estava com a Covid-19. Para chatear a Rafa Kalman de vez, Rafa mora com vários parentes que são do grupo de risco, maiores de 60 anos, alguns talvez até diabéticos. Mesmo assim, a Gabi chegou lá sem avisar, entrou à casa e aí deixou todo mundo apavorado, porque muita gente já sabia pela imprensa que a Gabi estava com a Covid-19. Segundo o Rafa, foi uma situação muito delicada para ser exposta. O que me doeu foi não saber por ela que ela estava com a Covid-19. Logo após ir na minha casa, minha família ficou apavorada. Ela podia ter pelo menos alertados, mas eu soube por fora. Gabi esteve em Goiânia a trabalho e foi lá visitar a minha casa. E aí, você queria uma amiga dessa para chamar de brother? Como assim? A pessoa está com a Covid-19, deveria estar em casa, trancada, esperando até testar negativo, mas não. A pessoa vai lá fazer uma visita na sua casa. E aí, dá para chamar de amiga? Sim ou não? Bom, até quando você acha que vai durar a fama dessa turma que participou do BBB20? Será que vão ser uma graze massa fera? Sim ou não? Gira a notícia! Se eu morasse no Rio de Janeiro, eu ia votar para senador no número 200, que é do pastor Everaldo. Por quê? Porque a gente no Rio de Janeiro tem que votar certo. Nós temos que mudar o Brasil. E para mudar, o Senado tem que ter gente séria. No Rio de Janeiro, número 200. Só apoio o número 200. O pastor Everaldo, que é meu amigo. E aí, você concorda com o ratinho? Sim ou não? Vale lembrar que o pastor Everaldo, esse aí, que o ratinho pediu para você que é carioca, você que é do Rio de Janeiro, vota nele. Bom, muita gente ressuscitou esse vídeo. Olha, o que você faz no passado, você paga no futuro. E aí, você concorda com o ratinho? Até porque a gente não está aqui para julgar. Muita gente pode achar que o pastor Everaldo é um santo, é um homem de Deus, tem nada a ver com essas histórias aí que a justiça anda cobrando. E você, o que acha? E essa semana a gente se despediu do primeiro, ou um dos primeiros ídolos das crianças da TV brasileira, o Capitão Furacão, o Pietro Mário, ator dublador. Ele que fez carreira há mais de 50 anos na TV. Já uma multidão de crianças à porta do estúdio e trazendo logo desenhos, modelinhos de maquetes, de navios, até mesmo de casquinhas de nóis. Sendo assim, eu os declaro marido. Sempre de forma discleta, mas com muito talento, ele estreou na TV Tupi. Aos 26 anos foi para a TV Globo. Fez vários programas, dublou muitos filmes super conhecidos, como Guerra nas Estrelas. É a família de vocês. Vocês, sabendo. E deu voz ao Capitão Caverda, que muita gente lembra. E, claro, participou do filme O Rei Leão. O tempo está estranho. Ele, infelizmente, teve diversas paradas cardíacas desde o mês de maio, mas essa semana teve um ataque cardíaco e não resistiu. Vai deixar muita saudade. Como você já sabe, toda tarde tem vídeo, tem notícia aqui no seu bloco social. Segue a gente nas redes sociais. TikTok, Facebook, Instagram. Tudo. Arroba o bloco social. Aquele beijo. Mas deixa seu recado. Tchau, tchau, tchau.